A esposa dele, a Dali Sara, disse, Abraão, você não está bem de cabeça, e eu já sou não sei, não sei, não sei o que, já atingi-me no pausa, nem vontade de entrar, mas na cama contigo não tenho, você continua, você ainda acha que eu vou ter filho? Ah, brincadeira, Deus, ah, ok, Agar é minha, minha empregada, dorme lá com Abraão, filho que vai descer, é mesmo, Abraão disse, Deus não mencionou o nome de Agar, Deus disse Sara, Aleluia, agora escuta, Sara, nome dela era, Sarai, foi mudado para Sara? Princesa, Aleluia, está com inveja, porque não glorifica, está com inveja, o nome dele foi mudado, passou a ser Sara, a princesa, a mais bela, a bendice, foi o que Deus disse, e com Sara que você será chamado pai da sua vida, A senhora começou aí, Bang Bang, você, eu disse para você, esse é o Ministério do Diogo